Senhor São Pedro Não sei se ama, se lembra de mim Eu era criança quando ela morreu Mas coisas lindas sobre ela eu ouvi Meu pai contava o amor que ela me deu Rica mãezinha, tenho saudades de ti Rica mãezinha, vou-te reconhecer Rica mãezinha, sei que o dia vai chegar Dia sagrado e a gente se abraçou Senhor São Pedro, se andas à procura dela Deve ser o anjo mais lindo aí Vestida de novo, deve estar ela Com um sorriso mais lindo que eu vi Em uma foto que meu pai me deu Para aguardar e nunca esquecer E um dia quando eu for para o céu Vou conhecer e ela vai me conhecer Rica mãezinha, tenho saudades de ti Rica mãezinha, vou-te reconhecer Rica mãezinha, sei que o dia vai chegar Via sagrada, via gente se abraçou Para aguardar e nunca esquecer Tantas vezes que eu penso nela Tantas coisas para lhe perguntar Não há telefone para ligar para ela Só esta cartinha para você entregar Rica mãezinha, fica mãezinha Rica mãezinha, tenho saudades de ti Rica mãezinha, vou-te reconhecer Rica mãezinha, sei que o dia vai chegar Dia sagrado e a gente se abraçar Pelo mar fora 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 Ai eu ia pelo mar fora Oh, sim, gostai, oh, sim, gostai, Deu-lhe-lhe pelo mar fora, cheguei, amai, ou parai. Oh, já morreu, oh, já morreu a tirana, Já morreu, já morreu, já se entrou, oh, já se entrou, Oh, já se entrou, já lá vai pelo mar fora, Quem a tirana matou, tirana matou, Tirana matou, já lá vai pelo mar fora, Ai, com o cravo, ai, com o cravo, ai, a tirana matou. Ai, com o cravo, ai, com o cravo, ai, a tiraste-me com o cravo, Com o cravo, ai, com o cravo, ai, a tiraste-me com o cravo, Como a roça me feriste, correr o meu sangue, Correr o meu sangue, ai, viste-se, correr o meu sangue, Pirana, não me acudiste Ai, o meu sangue Ai, o meu sangue Ai, viste escorrer o meu sangue Pirana, não me acudiste Pirana, não me acudiste Pirana, não me acudiste Pirana, não me acudiste Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto